Nada que este vídeo mostra é legal. Os conteúdos mostram nesse canal é feio. Nada que é para educar ou vender os meninos. É apenas para diversão e o entretenimento de vocês. Se caso não goste do vídeo, sugiro que saia do canal. Morro. É mais obrigado pela atenção. Samjian! Ai! Ficou doida? Tu que é doida? Por que me bateu? Você me assustou horas. Então, estava aprontando, né? Não. Estava sim. Agora pronto. Resolveram fazer compor contra mim, é? Não, o que é isso? Cadê ele com o penteado? Eu aqui, menina, já tomou a babada. Então, desembucha. Vem cá, vem cá. Todas sentam aqui, vai. Ui, adoro. Eu também tenho algo para falar. Vem cá, tá, menina. O que vocês acham que elas estão tramando? A miunguina está ali. Tá. Então pode crer que não é coisa boa. Concordo plenamente com o que eu. Se for fofocas, eu nunca mais falo com elas. Por quê? Elas não me chamaram. Ei, são crianças. E são as que mais sabem de tudo. É, isso é verdade. Conta aí, meu. Ah, não tem a filha da Lisa? Ah, o que tem essa guria? Ela estava beijando um amigo da Chine Jr. Meu Deus, sério? É isso. E eu ainda ouvi dizer que ela disse para a família dela. que ela tinha sido me da filha de mim com ele e que me ia fazer de tudo para acabar a camisagem deles com ele e tudo que não. Eu não acredito. Ela só fez isso para provocar você, minha querida. Também acho. Ai, mas eu mato essa menina, mano. E o que você tem para contar, Rob? Hoje de madrugada teve uma treta aí. Ah, eu sei, eu sei. Eu vi, eu vi. Eu acho que até sei qual é o babado. Ah, eu sei o que você vai falar. Então, os meninos também estavam envolvidos em nossos pais. E tinha umas quatro mulheres lá também. E quem eram? Halsey. E o? Elisa. E a Wosley. E o que elas estavam fazendo lá? Ah, mas eu não sei. É isso que eu quero descobrir. Ah, tem um bote também de que o tio Rob está saindo com a gente aqui e acabou que eles fizeram um aniviju. Lorota, filha, lorota. Sei não. Eu conheço meu pai. Isso tudo aí é fanfic. Tá, tá. Isso já faz mó tempão, né? Mas e aquele boato lá que o tio Jimin estava provavelmente gostando da Halsey? O tio Jimin gosta do meu pai. Meu pai ficou a Halsey. Ai, é mais fácil ir porque, mano... Ah, minha gente, mas também tem aquele negócio lá do tio Cookie Crochet aí, tá? Nossa, é verdade. Para, meu guia. Eu estou quase rindo aqui, meu. Ah, tá quase rindo, né? Uhum. Ah, eu também lembro que ele disse que várias vezes queria cantar com ela. Não tem um crush por ela. Ah, mano, tem até a história de que o tio Young é bi. Ah, mas ele é assumido. Então tem a possibilidade de rolar o Young Seu, que tem o Seu, que e o Min, e o Cook, e o Jin, e o Nan. E o Taeyeon? É, tem. Com certeza. Sem dúvida. É, né, se todos forem bi, quem sabe? Pensar nessa possibilidade me traz ideia. Vai saber se eles não já se pegaram. Nossa, é verdade. É. É, mas como vamos saber disso? Indo lá perguntar ou é? Ah, tá. Vai ser super mesmo. Não chegaram e perguntaram se eles já se pegaram, ó. Tá de parabéns vocês, viu? Parabéns. Então bora lá, né, gente? Meu santo deus. Queremos fazer uma pergunta a vocês. Então faça logo. Vocês já, já, já. Vocês já se pegaram. Ferro, Jin. Nos descobriram. Ah, mano, sabe o que não faz? Voodoo, né? Meu Deus, Jin. Agora, gente, eu vou te fazer. Jin, Jin. Eu acho de um cara de bosta. Que quieto. Mas, minhas meninas, que tipo de pergunta é essa? Olha, se vocês não falarem nada, a gente vai descobrir uma hora ou outra. É, ela tem razão. Jin e Nanjão. Oxe, Jin e Nanjão. Ah, 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 ah. O que tem eu e o Nanjinho? As meninas que perguntam. Vai, pai, vai, pai. Fala, não tenha medo. Eu vou te apoiar. Vai, pai, fala. Tá. Eu dou uns pega-Nanjins de vez em quando. Nanjinho e Israel. Nanjinho e Israel. Ai, chupa, não é verdade. Nanjinho e Israel. Obrigada, era só isso que queriam saber. Chupa. Agora que eu tô parando pra pensar aqui. Como fica a mãe de vocês? Ah, mas eu não sei. Será que... Um surubão. Eu não ia dizer isso. Mas eu disse, uai. Ih, palavra feia. Eu caguei pra sua opinião. Não pedi ela mesmo. Opinião não se pede, se dá. Olha, quando eu precisar dela, eu aviso, tá? Mas agora, já que não é o caso, guarde ela pra você. Porque nesse momento ela não sabe ficar nada. Ai, tá. Mas, enfim, eu quis dizer um quarteto amoroso. Mas, gente... Gente, vocês não sabem do babado. Fala, fala, fala. A Gi, você assumiu o namoro com a Jenny. Calma, calma. Minha mulher assumiu o namoro com a minha outra mulher. Mas, como posso descobrir isso se você quase não saiu daqui? Minha filha, no tempo que eu fui beber água, descobri outros babados. Acho que a minha guine é o porta-ouvidos encarnados. Você acha? Minha filha, no tempo que eu fui beber água, descobri outros babados.